Olá gente querida, aqui é o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e este é o nosso momento com Deus, diário, nosso momento de reflexão, de oração, de busca a Deus. É uma alegria ter você aqui, olha só, hoje eu quero fazer algo um pouco diferente, como assim diferente? Eu vou fazer uma oração e eu quero que você participe desta oração, de preferência, orando a oração que eu vou orar, repetindo as palavras que eu estiver orando. Você vai perceber que existem inúmeros tipos de oração, mas esta oração que vamos fazer hoje é uma oração assim que eu julgo ser aquela oração que você pode encaixar no seu dia a dia, a qualquer momento, porque ela cabe, ela é boa para nós e ela é agradável a Deus, é como se for uma conversa com Deus. Então eu quero que você aprenda esse tipo de oração, uma oração conversa com Deus, aquela coisa de amigos assim, porque por causa de Jesus Cristo e graças a Deus, por Jesus, nós somos amigos de Deus, nós não estamos mais brigados com o nosso Deus, nós já nos reconciliamos porque nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, isso é maravilhoso, né? Vamos juntos? Vai para o seu cantinho agora e vamos fazer esta oração. Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó Deus, por mais esse dia, por mais esse momento que o Senhor permite eu viver. Senhor, eu te louvo pelo dom da vida. Senhor, a vida é bela, a vida é linda e eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de viver mais esse dia. Senhor, neste momento eu quero ter um encontro especial contigo através desta conversa, através desse momento que vamos passar junto. Eu gostaria, meu Deus, que o Senhor olhasse agora para o profundo do meu coração, para a minha vida. E, ó Deus, eu quero neste momento dizer que eu te amo, dizer que o Senhor é muito importante na minha vida, dizer que eu te agradeço porque o meu nome foi escrito no livro da vida, porque o Senhor me amou, porque o Senhor enviou Jesus Cristo. Eu te agradeço, ó Deus, pela noite que eu tive. Eu te agradeço agora por esse momento que eu estou tendo a oportunidade de falar com o Senhor. Isso chama-se graça, isso chama-se amor e eu te louvo por isso. Pai, neste momento eu abro o meu coração. Senhor, eu abra a minha alma diante de Ti. E eu te peço, Pai, tudo o que eu preciso agora é ter um encontro com o Teu Santo Espírito. Aquele que está presente na face da terra, aquele que ilumina a nossa mente para percebermos, para entendermos as Tuas grandezas. Aquele que ora junto conosco, aquele que está no nosso dia a dia, é com Ele que eu quero neste momento ter um encontro, ter um momento especial. Espírito Santo de Deus, o Senhor é bem-vindo neste momento de oração, para me direcionar, para me orientar, para tocar na minha alma. Ó Senhor, eu me apresento diante de Ti. E agora, Senhor, eu levanto as minhas mãos. Mãos pecadoras, é verdade. Mas mãos que foram perdoadas, mãos que foram amadas por Deus. E pela obra de Jesus, eu posso levantar a minha mão a Deus, num sentido de rendição. Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro. E Senhor, eu te peço, abençoa o nosso dia, o meu e o do Senhor hoje. Nós vamos viver juntos. Nós vamos, nesse dia, Senhor, lutar as nossas lutas juntos. Nós vamos, ó Senhor Deus, nos alegrarmos juntos. Nós vamos, ó Deus, trabalhar junto, para que a vida seja expandida. Senhor, para que a vida abundante que eu vivo em Jesus, ela seja ainda mais abundante nesse dia. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto, eu te adoro, eu te glorifico, eu te digo. Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu sei, ó Deus, que a palavra nem chegou na ponta da minha língua, na boca. E o Senhor já sabe. O Senhor conhece os desejos do meu coração. O Senhor conhece o meu momento de vida. O Senhor conhece os desafios. O Senhor conhece, ó Deus, os planos, os projetos, os sonhos. O Senhor conhece, ó Deus, o ambiente no qual eu estou inserido. Seja ele familiar, seja ele conjugal, seja ele profissional de relacionamento. O Senhor conhece. E eu te peço, Senhor, neste momento de oração, eu deixo isso tudo de lado, Senhor. Tudo, tudo, tudo. Tenho as minhas necessidades, é verdade. Mas, além de tudo isso, Senhor, como diz um amigo meu, eu amo o Senhor pelo que o Senhor é. Não pelo que o Senhor tem para me dar. Eu amo o Senhor pelo que o Senhor é. Eu quero estar, neste momento, na Tua presença, pelo que o Senhor é. Eu quero dar importância, neste momento, para o Senhor, porque o Senhor é o meu Deus. E eu preciso, todos os dias, todos os dias, ter um encontro apaixonado contigo. Ó Deus, ó Deus, a minha alma clama, a minha alma precisa, a minha alma tem sede de Ti. Toca-me, Senhor, neste momento. Espírito Santo de Deus, tens liberdade para agir na minha mente, no meu coração, na minha vida. Tens liberdade para corrigir, tens liberdade para orientar, tens liberdade para me colocar no caminho certo. E neste momento, Senhor, eu quero Te agradecer, porque o Senhor, pacientemente, amorosamente, ouviu a minha oração. E eu sou grato, porque eu pude estar na Tua presença. E isso é vitória para a minha vida. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Minha irmã, você fez essa oração? Gostoso fazer essa oração. É uma oração, assim, de encontro com Deus. Deixando os problemas de lado, deixando os desafios de lado, os impossíveis. É só você e Deus. E estar na presença dEle, pelo que Ele é. Simplesmente assim. Que você tenha curtido esse momento. Gostaria que você comentasse aqui, nos comentários do vídeo, a experiência de ter feito essa oração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um excelente dia.